Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas Continuando rumo a 100% Nesse episódio eu vou estar fazendo então as missões de Valer Que são as missões de Manobrista Mas primeiramente eu vou estar comprando Uma residência que também é requisito pra 100% Mas também será muito útil pra salvar o jogo Vou comprar essa casa aqui, tem várias ainda Parecem compradas, mas eu vou estar comprando mais pra frente Então vou comprar aqui, custa 100 mil essa aqui Isso não é algum empecilho, já que o CJ tem bastante grana Tem até a garagem aqui pra mim guardar um veículo Vamos entrar aqui Ver o interior da casa, ó, é bem simples até E o principal de tudo ali pra salvar o jogo Tem o guardar roupa pra quando precisar trocar de roupa Aqui eu guardo a roupa, vou colocar então a roupa de Valer De Manobrista Vou colocar então a roupa de Manobrista Deve estar aqui em especiais Aqui mesmo, uniforme de Valer Agora sim o CJ está preparado Pra estar iniciando a missão Pronto, roupas trocadas É só isso mesmo Não se eu mexer em mais nada Agora é só sair daqui da casa E partir lá pro local da missão Que eu vou estar mostrando No mapa Deixa eu ver, não fazer mais nada não Isso eu saí Não, aqui é o banheiro Opa, lado errado Deixa eu ver a saída pra cá Agora sim Podemos ir até o local Onde fica a missão de Valer Minha moto está aqui ainda Eu nem guardei na garagem Agora sim Estou indo lá pro local Onde faz as missões de Valer Fica um pouco abaixo da casa Que eu acabei de comprar Ó, bem pertinho mesmo É só pegar essa rua e descer Vai estar bem nesse local aqui É fácil o acesso E é só chegar naquela marca vermelha E começar a missão Fica nessa localização aqui no mapa Bem aqui Agora é só caminhar até a marca vermelha E tá iniciando a missão de Valer Essa missão de Valer é liberada depois Que você faz a missão Disque denúncia E consiste em fazer igual foi feito na missão Você tem que pegar o carro Quando a pessoa deixar ali E levar até o estacionamento E pra isso tem um tempo corrido E você tem que estacionar o veículo certinho Pra não, não Tentar não estragar ele E estacionar o mais correto possível Que daí você ganha um tempo Um bônus por não ter danificado o veículo E um bônus pela agilidade Já tem um carro lá Tem que tentar ser o mais rápido possível Pegar o carro Pros outros manobristas não pegarem No caso aqui o manobristas pegou o veículo Mas não tem Não tem problema não Porque vai vir outro Jogou a spawnar no outro carro Aqui já pega rapidão Já leva o carro Tenta O tempo até Dá de boa Se não fizer Coisa errada Se não esbarrar o veículo Tenta não esbarrar Não estragar o veículo Tenta ser rápido Não bater o veículo E estacionar o mais correto possível Na vaga Isso vai influenciar no bônus Que de segundo você ganha mais E já correr lá pro O local onde os carros vão aparecer Tentar o mais rápido possível Se algum outro funcionário pegar o carro Beleza Mas tem que chegar antes dele Mais um carro Por enquanto tá dando certo De pegar essa sequência Mesmo esquema Com muito cuidado Mas menos assim tem que ser Um pouco rápido Ah o tempo tá de boa É só não vacilar Ó essa é a SONO mais Aqui ficou Já ganhei Minitão nível 1 Concluída Eu ganhei minha gorjeta Agora essa SONO e carro Quatro carros em dois minutos Ó Vou aumentando o número de carro Mas eu O que vai ajudar mesmo É o bônus Ó Vamos ver O cara chegou primeiro que eu Ó Não deu Aqui no caso Vou ter que esperar outro veículo Vou tentar Tomar o carro do canal Ó Já chegou outro veículo Rapidão Vai spawnar veículo toda hora Não precisa se preocupar tanto Novamente aqui ó Cuidado pra não esbarrar nas pessoas Não bater ó Com muito cuidado Você vai Ó lá Abre bem aqui ó Estaciona Certinho De novo ó Mais um bônus É sempre ganhando um bônus Então esse bônus É conforme você estaciona O veículo sem Tomar dano E também agilidade Ó lá Não deu de novo O outro funcionário Acabou pegando Então esse aí Agora eu vou aguardar um pouquinho mais Daqui a pouco vai aparecer um carro No total são cinco níveis É só ir completando Completar os cinco níveis E esperar Aguardar a conclusão da missão Que a propriedade vai gerar uma renda É só coletar a sua grana Não é muita grana não Mas o mais importante É que conta Porcentagem para o 100% É isso aí Fica o restante da gameplay Ó No caso aqui Não podia ter esbarrado Mas beleza ó Vai influenciar um pouquinho No bônus Mas é isso Ao final do vídeo Vou estar mostrando a missão concluída Ó E aí Ando E aí E aí E aí O que é isso? 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 . 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 Vamos lá. 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 Um grande abraço e até a próxima. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.